Oh, André Assi Amanheceu, foi uma luta pra eu levantar Fiz um café, eu vi de fundo você me chamar Voltar pra cama que a gente pode aproveitar Esses minutos antes de você ir trabalhar E ela já quer logo cedo Desse jeito eu não aguento Ela perde quase o dia inteiro Pode ser em cima da cama, no sofá da sala, embaixo do chuveiro Esfilando pela casa pelada, com a bunda cheia de marca Enquanto você vem passando eu venho te olhando e te dou mais um tapa Oh yeah, oh yeah, me espera morena Com jeito doce, tipo chocolate de avelã Esse sorriso mais valioso que é um talismã Eu fico louco quando eu tiro o seu sutiã Bate uma brisa que me leva até a Mr. Tan E ela fala que eu sou foda, eu ando sempre na moda Te pego de jeito, puxo seu cabelo por adrenalina Te jogo na cama pro fight que eu sei que tu gosta Você fala que eu não mereço, pros outros eu tenho defeito Não quer falar mal, mas sempre pago o pau da minha vida de boy Do meu estilo de artista e do meu pique de maloqueiro Talvez a gente possa se encontrar depois Pra terminar o que começou entre nós dois Um vinho quente, Netflix e Edredom Amor me espera depois que ouvir esse som Amanheceu, foi uma luta pra eu levantar Fiz um café, eu vi de fundo você me chamar Volta pra cama que a gente pode aproveitar Esses minutos antes de você retrabalhar Amanheceu, foi uma luta pra eu levantar Fiz um café, eu vi de fundo você me chamar Volta pra cama que a gente pode aproveitar Esses minutos antes de você retrabalhar Amanheceu, foi uma luta pra eu levantar Fiz um café, eu vi de fundo você me chamar Volta pra cama que a gente pode aproveitar Esses minutos antes de você retrabalhar Me espera, morena Me espera, morena Me espera, morena